E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago para vocês uma coisa um pouco diferente, na verdade uma coisa que eu quero tornar meio frequente aqui no canal. Toda semana, eu não sei exatamente qual o dia, eu vou juntar todo o meu gold da semana e mais os pacotes extras que eu consegui na taverna e coisas do tipo. E irei abrir junto com vocês aqui galera, vamos ver se a gente tem sorte. Dessa vez aqui, eu nunca, eu acho que comprei pouquíssimos pacotes de Goblins vs Gnomos. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse meu gold aqui e vou comprar 6 pacotinhos de Goblins vs Gnomos. Vamos lá, vamos lá, é isso mesmo. Compra concluída, vamos ver se eu consigo montar alguns decks mecanoides, já que até agora eu não montei nenhum. Galera, eu tenho dois aqui, eu acho que é da taverna da semana passada, ainda que eu estou guardando aqui para abrir junto com vocês, e o da taverna dessa semana. Então bora lá, acho que primeiro vamos abrir os clássicos, vamos ver se a gente tem sorte. Os da taverna costumam vir bons, hein galera, pelo menos veio para mim nas últimas vezes. Nenhuma lendária. Ahara, ok, terror do caos eu não tinha dois ainda, corte eu já tenho, olho por olho não é bom, meu cervejeiro fechou dois, é, só carta meh. Vamos ver se a da taverna dessa semana às vezes funciona melhor. O que que veio aqui? Choque terreno, acho que eu não tenho dois, ó, uma épica. Jogos mentais, cara, nem conheço esse card ainda, eu coloque uma cópia de um lacar aleatório do deck do oponente no campo de batalha. Interessante, velho. Vai ser útil. Ah, armeira, mais ou menos, uma rara. Olha, piromantes também não tinha ainda. E um redemoinho de poeira. Vamos ver agora o que vem aqui nos goblins, cara. Eu que queria... Uma épica só, ok. Disparo, selo da luz, nada demais. Trogue eu não tinha ainda, mas também não é. Olha, cara, veio dois selos da luz também, né? O que que veio? Recombobulador. Essa carta não tinha também ainda. Transforma um lacar aleado e um lacar aleatório, mesmo custo. Interessante, pode funcionar em algum deck, de repente. Com certeza, em algum tipo de deck funciona, né? Todo deck é só você saber trabalhar bem. Vamos ver o que veio aqui. Olha, escolho do de velho, veio o segundo, eu precisava dele. Jarbas, eu já tenho um. Rompneve, eu tenho um, acho. Dourado comum. Olha, dourado comum, vai virar um pó isso aqui. Pode até ser que entra no meu deck de ladino, mas... Dourado comum, vamos desmanchar, né? Ok, nada demais. Olha! Um raro e um dourado raro. Totem de vitalidade, no final do seu turno, recupera quatro vidros do seu herói. É bem mais ou menos, cara. Acho que isso aqui vai virar um pó da boa, tá ligado? Um pó do bom. Vamos ver se a gente tem mais sorte nesse. Tanque-aranha, é bom. Bom pra mim, né? Que ainda não tenho nenhuma quase do... Dos... Dos mecanoides. Olha, veio o segundo totem. Duas raras. Iluminador. Isso aqui pode servir para o meu deck de mago. Vamos ver o que mais vem aqui. Nossa, agora já tenho escolhido velho em demais, né? Bomba negra, precisava. Muito bom. Ah, rara. Boxeador também é bom para o sacerdote. E uma micromáquina. Vamos lá, galera. Mandinga aí, ó. Os quatro pontos cardeais aí vão fazer uma mandinga que isso funciona. Pelo menos vem uma lendária, né? Nunca é, nunca é. Demais sonhar. O mini-robô, beleza. Canhão-vil. Esse robôzinho não curto. Cara, é a última. Nada, né, velho? Canhão do navio. Nossa, eu não gosto dessa carta, mas tudo bem. Então foi isso, galera. Foi abrindo os packs aí com vocês. Os packs da semana. Semana que vem tem mais. Agradeço pela atenção de vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo. Um abraço para vocês. E até a próxima. Fui!